MÚSICA 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 Ora boas pessoal Aqui mais um videozinho de GTA Já há uns tempinhos que eu não trazia um videozinho de GTA Mas cá estou eu Com mais um videozinho Ora vamos fazer hoje aqui a Downhill Rally Eu vou levar uma motinha Claro Downhill bicicletas Agora mais parecido com bicicletas aqui Mota por isso vai a moto Ora estou eu Está o Xavi Racing E está o Francho Vesterfester Está aqui um bocadinho Com mais fones Vamos lá Vamos ver se ainda sei pilotar Será que? Eu sei Será que não? Vamos lá Olha Que carrinho também é bacana Mas é curto de andar de motão E claro Troça minha né Claro Já que um bocadinho É isso mesmo Oh bicho Oh bicho É isso mesmo Mas vai fugir daqui Ai Oiii Oiii Ioii Ai 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 Isto está muito rinido. Eu vou sair para a quarta-mata. Não vou pela estrada. Ai não. Mas acho que já fiz porcaria. Devia ter ido pela estrada que era mais rápido. Já me lixei. Já me lixei. Apanhei. Boa, boa. Este gajo aqui está ali a dar um... Não sabia que este carro andava assim tanto. Vou saber. Isto aqui é um carro que compensa comprar. Ui. Ai 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 ai. Isso. Aproveitar agora este bocadinho aqui que eu tenho. Ver se consigo ganhar aqui uma vantagemzinha. Vamos lá. Isso. Aqui. É mesmo por estas estradinhas que raramente se passam nunca. Nunca se passa. Vou falar no meu caso. Raramente passa aqui. Só quando ando aí à deriva no GTA. Ai. Então. Fixo. Ganhei uma vantagemzinha só. Veram. Compensou ali aquela curvazinha bem manhosa. Compensou. Agora é onde? É lá em cima. Tranquilo. Tranquilo. Reduxo um bocadinho de velocidade. Isso mesmo. Let's go. Ai vamos passar aqui ao pé do... Ai esqueci-me agora o nome. Do Ford Zancudo. Vamos passar ali ao pé. Eu não posso ir muito da estrada. Para que me carrega de velocidade. Ai ai. Ai. O gajo não está assim tão longe de mim. Um pequeno desleixezinho que eu tenho. Estou treinado de sol. Por isso. Taca-lhe pau. Bora, bora. Não esqueci quantos checkpoints e secção. Nem nada. Ai são 28. Vamos hoje. Vamos para os 18 agora. 10 noitado. Vamos embora. Como se diz teria tipo umas rampinhas. Ou uma coisa assim. Não é tipo uma corrida muito. Muito básica. Mas como vocês sabem. Eu gosto de trazer também corrida destas assim mais básicas. Estão a ver. O negócio. É fixe. Desde agora é fixe. Não é só habilidades. Pronto. Aquelas corrida que vão rampas. Tem que mostrar ali as habilidades. Agora. Aqui é mesmo só habilidade de pilotagem. A ver se a nossa pilotagem está no grau ou não. Não sei. Ou caiu. Ou então. Deve ser danado. Já deve estar quase. Já deve estar quase. Mas aqui mais um corta mate. Desenho. Oi. Oi. Bom pessoal. Já que estamos aqui muito para a frente. Assim. Bastante longe. Aproveito que vou falando com vocês. Vocês têm reparado. Que o canal tem estado assim. Um bocadinho fraco. Em relação aos vídeos. Tem saído poucos vídeos. Mas. Pessoal. Não tenho mesmo conseguido. Eu. Se calhar como muitos sabem. Eu trabalho. Não é. E não é fácil. Eu. Chegar a casa. Conseguir gravar ainda. Ter tempo para. Para gravar. Para editar. Renderizar. Prontos. Deixa renderizar. Que eu tive. Mas. Tempo para gravar. Editar. Para estar com a namorada. Isso tudo. Depois também venho. Bastante cansado. Não tem sido fácil. Só. Gosto. Mais. Quando eu adianto assim. A carreira de vídeos. E consigo. Mantendo. O canal. Pronto. E tendo assim. Um controle. Estão a ver. Normalmente. Eu costumo fazer. Por exemplo. Ao fim de semana. Gravo. E depois. Gravo. Por exemplo. 10 vídeos. Ou uma coisa assim. Sei que dá para. Para manter. Até ao próximo fim de semana. No próximo fim de semana. Gravo mais um bocadinho. Só que. Desta vez. Não consegui fazer isso. Porque. Tive um bocadinho. De trabalho a mais. E coisa. Não. Não correr como é para mim. Mas pronto. Pessoal. É só para vos manter aqui. A par da situação. Agora. Já. Estamos a. Mais ou menos. Voltar ao normal. Está quase a sair. A nossa DLCzinha querida. DLC mesmo ali. Pum. A bombar. Vou tentar ao máximo. Trazer-vos. As novidades da DLC. Pessoal. Por isso. Estejam ligados no canal. Que não vos vou desapontar só. Espero que tenham gostado. Likezinho. De gostar. Entre sinais favoritos. E claro. Se gostarem muito. Compartilhem com os vossos amigos. É tudo. E. Fui. E. E.